E assim se descobriu em ganhar Que maravilhoso cor do sol Que está nascendo agora Olha só que coisa linda Muito legal Beleza, meu povo E para minha família que eu não avisei E para os inscritos Agora é o JJ de férias Beleza? Podemos dizer que é o quilômetro zero Podemos dizer que é o quilômetro zero Saímos de Indaião Já estamos com o Dr. Pedrinho Em uma hora e meia Aqui no container da sera Depois vamos estar subindo ali uma sera Olha lá Show de bola a nossa amiga ali do container E está comigo meus dois cachorros O Finho E a minha esposa Marcinha Então pessoal que está ligado ali no canal da oficina Já agora nós vamos entrar de férias E vamos estar querendo fazer o trajeto Até nos lençóis maranhenses Se Deus quiser Passando por Brasil E aí lá Oi, bom dia pessoal Vamos passear, vamos passear Vamos aprendendo a filmar direito as coisas Mas a princípio é isso aí Só para avisar Então fica ligado aí no canal Que vamos mostrar várias coisas legais Eu estou meio dormindo ainda Ah, onde é que você está? Ah, você está ali Agora sim Beleza Lá está o nosso conjunto TT O troller E o trailer Já subimos uma sera Logo depois do véu da noiva ali Que o troller chegou a empinar a roda da frente Mas o bicho deu conta Ele nem estava na reduzida Estava Normal Segunda simples ele subiu Mas empinou a roda da frente Agora aqui nós já vamos subir uma sera Eu vou fazer a filmagemzinha aí Para vocês darem uma olhada É um lugar muito lindo Com asfalto novo Aqui na região de Santa Catarina Na região de Santa Catarina Doutor Pedrinho É um lugar muito lindo aqui Várias cachoeiras Que tem aí no canal também Um dia nós já campemos nove dias Ali na frente Da cachoeira véu da noiva Também tem um vídeo aí E não deixe de se inscrever E deixar o seu like E aí família, tudo bom? Certo? Beleza? Não disse adeus Porque eu não gosto de despedida Porque logo nós voltemos, né? Beleza Um abraço aí E seja o que Deus quiser E aí beleza? Aí agora nós vamos começar a subir a sera Depois do container E vou fazer uma imagenzinha aí Vocês vão olhar a estrada como é que é Uma sera muito bonita, muito legal É isso aí A Caia vai junto Fofinho também Cadê o cachorro? Fofinho está lá De boas De boas Venho agradecer os meus amigos ali Que deram despedida Foram lá em casa Ficaram sabendo Em especial da Jéssica e do Ronan Minhas filhas Olha só Engenharia Consultoria É... Morel Aqui, ó Morel Consultoria Aí ele deu Patrocinou nós aqui já Com as garafinhas Com o nome da Márcia Jeremias Não vamos passar sede Obrigado Obrigado aí Ronan e Jéssica Obrigado Ronan e Jéssica Por ter nos presenteado Meus queridos É que tem um filho pra mim É muita gente boa E... É isso aí Fica de olho aí na sera Que eu vou filmar Beleza? Abraço Segue nós Segue nós E agora a gente vai Pegar essa outra aqui Que é uma sera muito bonita também E agora a gente vai ver O que é isso? 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 com a câmera de celular, com a câmera da militar, e os caras falaram, não, não fica aqui que é muito roubo, é muita sal. Aí demos uma passada lá na cidade, conheci um pouco, mas não passou a segurança. Aí continuamos o trajeto e estamos aqui na cidade de Nova Rússia, um pouco para frente. E vamos dormir aqui num posto de piranga, mas chegou a noite, seis e pouco agora, tá show de bola. E ainda conseguimos ver o pôr do sol, não é bom? É, vou mostrar o pôr do sol aí, eu fico olhando para cá mais a câmera daqui. Sim, agora nós vamos postar um videozinho ali no pôr do sol, beleza? Então vamos dormir aqui em Nova Rússia hoje. Hoje nós paramos, começamos a rodar às sete da manhã, e chegamos agora, oito horas nós paramos mesmo. Paramos em vários locais, né? Mas aqui pareceu mais seguro. É isso aí, né galera? Depois de nós jantar... Soninho chegando. Soninho chegando, ó. Preparação pra dar a manhã. Quem que tá aqui, ó? Aqui ó, aqui tá a bolinha, a caia. E fofinho, eu acho. Todo mundo caidace. Todo mundo caidace do primeiro dia. E aí, se quiser continuar vendo nossos vídeos aí, ó, não deixa de se inscrever. Tá pegando uma sombra aí, tudo bem? Aí, ó. Não deixa de se inscrever aí. O barulho tá grande aqui, a BF tá bem aqui do lado. Não para de passar caminhão o tempo todo. É, não deixa de se inscrever aí e deixar o like aí pra nós. É isso aí, galerinha. Valeu, abraço. Vamos dormir, boa noite. Não coloca mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Obrigado.